Ah, você está de volta. Nós podemos comprar coisas legais, aliás, nós podemos ganhar alguma coisa interessante, eu só não sei se hoje nós vamos poder, não, não vamos poder isso. Deve ser alguma quarta-feira específica. Enfim. Morgana, você não vai me deixar ler uma maldita revista porque eu estou cansado. Eu odeio você. O que você quer dizer? Eu estou dizendo que você é um conveniente. Eu não irei perdoar se você continuar zombando de meu sensei. Fui claro, isso foi um aviso. Meu Deus, isso que é intimidador. Enfim. Nós temos hoje uma mensagem da Taitakemi. Sinto muito, Rude, você vai ter que esperar. Ela está dizendo que ela melhorou o remédio da última vez. Aquela, quer que a gente vá testar? Bom, maravilha. Eu não pretendia fazer isso agora, mas ok. É um ótimo contratempo ter que ir no escritório, ficar sozinho com a Taitakemi. Principalmente porque vamos estar aumentando nosso nível de Guts e também nosso Social Link com ela. Aliás, nossa Confidence. Enfim. Vamos lá. Aí está. Os efeitos devem ser instantâneos dessa vez. Vamos ver. Olhos estão focados. Olha pra cá. Um, dois, três, quatro... Nada? Minha boca está ardendo e meu nariz está coçando. Ah, aí está. Esses eram os efeitos que eu estava esperando. Seu peso foi a causa principal para que eles tenham demorado demais para aparecer. Sim, era isso que eu esperava de um adolescente. Estamos fazendo progresso. Prática leva à perfeição, certo? Ok, aguenta aí. Assim que eu terminar isso, podemos prosseguir. Olá? Olá? Olá, escritório médico da Taitakemi. Como posso ajudá-lo? Uma emergência, aham? Mas não somos o hospital para esse tipo de coisa. Além do mais... A responsável por esse lugar é a Taitakemi. Aham? Ah, que estúpido idiota. Andando em cima de garotas desse jeito. Tá tudo bem? O que foi isso? Ah, ele basicamente ligou para o número errado. Um motorista de uma ambulância estava atrás de uma transferência, mas... Aqui não é o lugar para isso. Mas pensar que ele ligaria para uma coordenadora geral... Deve ser um novo paramédico. Embora ele soubesse meu nome. Eu fui negligenciada por grande parte da comunidade médica. Eles me chamam de... Epidemia, devido a um grave acidente médico que eu causei. Aham... Um acidente médico? Isso tem a ver com o meu trabalho antigo. Eu costumava trabalhar num hospital universitário na cidade. Eu nunca fui condenada por nada, mas ainda me acho capaz de continuar na indústria médica. Isso te assusta? Participar dessas consultas médicas com uma doutora como eu. Ah... Nós estamos aqui para gargantes então. Vamos ser machos. Eu não ligo. Você é realmente um garoto estranho. Bem, tudo bem. Ser negligenciada me deu chance para poder focar nas minhas pesquisas e desenvolvimento. Além do mais, estou ansiosa para trabalhar com você. Certificarei de colocar mais alguns remédios para você, minha pequena cobaia. Tudo bem. Tudo bem. Olá? Olá, escritório da Taitakemi. Um pedido de frango teriaki. Você já está bem. Pode ir para casa agora. Volte em breve, se ainda estiver vivo. Ok. Eu... Eu não sou bem-vindo aqui para comer frango teriaki com você, né? Certo. Venham muito aos nossos Guts. Ótimo. Eu... Quero ir logo para o nível 3 do Guts, então... Vamos nos esforçar para isso. Mas hoje, nós iremos upar bastante do nosso kindness, se possível. Hoje é terça, então... Poderíamos upar o nosso charme do na... Oh, ok. Kitagawa veio falar comigo, pedindo para ser modelo de novo. Não. Ele disse... Estranhos que não entendam que minhas circunstâncias deveriam apenas sumir daqui. Se continuarem se envolvendo, seria obrigado a chamar a polícia. Wow. Hum... Ok. Não, isso que está bem puto com a gente. É, assim como a Ian disse. Acho que deveríamos tentar parar de convencer esse cara. Ele não vai ouvir o que nós dissermos. Eu... Acho que ele só está sendo teimoso a esse ponto. Eu tenho quase certeza que ele sente que tem algo errado acontecendo. E o único motivo dele estar tornando isso impossível e fazendo suas ameaças é para nos distanciarmos dele. Você acha? Para mim ele só parece ser estranho e bem cabeça duro. Acho que isso se encaixa bem no estereótipo de artista. De qualquer forma, o que fizermos não irá mudar. Nós temos que roubar o coração de Madarami. Ei! Ei! Não se esqueça de perguntar àquele cara da Airsoft sobre a bolsa de papel. Oh, verdade. Bom, vamos para lá então. Eu já estava planejando sair daqui mesmo. Bom! Bom! Ah! Bem... E aí Bom! Por favor! Um flate de luar e de uma espécie de luz Repetir a mensagem da verdade Sendo o que eu tenho É só que eu tenho que ligar o fogo Eu preciso de mim Ah, eu disse que isso iria acontecer mais frequentemente Então fique com um pouco da atmosfera Para vocês Mas agora nós temos que ir para a loja do UI Antes, na verdade Tem muita coisa que eu quero fazer aqui em Shibuya Então a loja do IA com certeza não é uma delas Não é apenas uma delas A prioridade agora É encontrarmos O caminho Para sair desse metrô Eu sempre me perco aqui nessa estação Então é Vamos ter que dar uma olhada por aí Aqui não é, aqui não é, né? Aqui não é Ah ok, já sei Tem placas aqui O 8 e o 7 ficam pra lá, o 8 fica para a direita Ah, e aquele casal Eles ainda estão discutindo Calma, vamos ouvir o que eles estão falando agora A cidade está cheia de pervertidos e criminosos Não é lugar para nós Vamos para casa Tem sido meu sonho viver aqui Esqueça isso Você vai largar tudo? Sua herança? Sua casa? Eu não estou largando nada Eu disse que eu virei aqui uma vez por ano Para visitar, não é o suficiente? Meu Deus Eu acho que eu entendi ele Ele está tentando ser muito protetor Preocupado com ela Mas talvez preocupado demais Quer dizer É, cara Há um pouco de liberdade para ela explorar a cidade Afinal estamos em Shibuya O melhor lugar do mundo Mas em primeiro lugar O que eu vim fazer aqui É comprar um livro Tem vários livros aqui Que vão nos dar status diferentes Eu estou atrás de Kainas Então o nosso To go Seria o Bustico Story Mas eu queria ver os outros Se tem outro que me dá Kainas Acredito que no momento não Ou pelo menos não nessa loja Esse daqui Deve dar charme Esse daqui dá o Kainas Então vamos comprar ele E eu acho que eu posso lê-lo na biblioteca Não tenho certeza Mas o que eu tenho certeza É que se estivermos No metrô Ao sábado E tivermos um assento livre Poderemos Ler esse livro Enfim Agora nós vamos falar com o UI Ok Aqui estamos E UI Você de novo Está tentando me vender Mais alguma coisa estranha Aquela arma modificada Seria uma arma muito poderosa Para usarmos em palaces Vamos perguntar para ele O que tinha dentro da bolsa Não se assusta Jack Apenas pergunte Oh Eu não tenho guts suficiente para isso Droga Por que não Hey Você vai comprar alguma coisa É Eu vim aqui para comprar De fato Mas Foi meio decepcionante Saber que eu não tenho guts suficiente Ainda para Fazermos essa parte Da nossa historinha com ele Enfim Certo Eu busco por proteção Porque Nós não temos Assim Muita defesa No atual momento Principalmente a Anne Então Como dá para ver Qualquer coisa aqui Até de 28 Uma armadura de 28 Será melhor do que a dela 26 Ah Meu Deus É legal Vou comprar essa daqui Não é mais cara Mas também não é mais barata Então está ótimo para ela Agora que você está equipado Vamos procurar Alguma arma para nós Acredito que tenha Tem Ok Eu não sei qual o dano da nossa Mas não é tão alto Pelo que dá para ver Algo de 62 Já é mais alto do que o nosso Então Certo Eu vou comprar essa daqui Para Uh Espera um momento Tem chance de queimar as pessoas Com ela Uau Ok Eu vou ter que equipar ela Depois Enquanto o Ryuji Também precisamos dar um pouco Mais de dano a ele Então Vamos priorizar o dano Para os nossos dois Protagonistas do dano Certo E agora Deixa eu ver os acessórios Eu não acredito que tem alguma coisa Muito interessante para nós Tem mais 10 SP e HP Hum É tentador Mas não Ah Acho que conseguimos Seguir em frente Sem esses 10 Já na PSP Temos que usar melhor Para usar Essa daqui Eu vou comprar Para o Jack Precisamos Ter certeza de Termos a melhor defesa possível E Opa Eu esqueci de uma coisa Ó A gente vai fazer o mesmo diálogo Eu preciso vender mais coisas Eu tenho muitas Muitos tesouros aqui Para vender Total vai dar 26 mil Ótimo Vamos vender tudo Ok Vem de novo Eu equipei tudo Ok Podemos equipar isso Certo Ótimo E agora Nós temos um lugar Muito especial para ir Mas antes O que tem aqui Ninguém na cidade Liga para essa bagunça Meu Deus Cadê esses comportamentos Bem vindos A uma cidade grande Hum O mono não deve estar Acostumado com isso Embora seja do Japão Então Isso daqui Está bem mais limpo Do que Se pode querer Na verdade Né Era só um beco Enfim Eu quero ir ao cinema Pois Creio que hoje Esteja passando algum filme Cake Nights Rise É Se eu não me engano Esse filme da kindness Isso Da kindness Sim Ótimo Então Vamos continuar Upando nosso kindness Pois Eu preciso disso Se eu quiser Upar Social links Com certas garotas Então Vamos ser bem legais Com elas Você quer saber Por que Eu uso Pies Cacos são muito rápidos Você não pode Savor Todas as pequenas Sensações Que você vê Quando forçado A escolha Cacos ou Pies As pessoas Vão te mostraram O seu verdadeiro gosto Eu não sou nada Como você Você é um psicopata Que bota Para dinheiro Tudo nesse filme É ridículo Mas A paixão Que o protagonista Tinha Para lutar Pelos seus amigos Mexeu comigo Ok Nós até assistimos Escréditos No final Ok Vamos para casa Estou tão depresso Eu não quero Ir ao trabalho Hoje Você ainda está Trabalhando Bife bom Na rua central Eu achava Que gostasse Daquele lugar Por causa Do pagamento Ser bom O que aconteceu Claro O pagamento É bom Mas Eu sou o único Que trabalha Lá à noite Aquela revista De emprego Disse que seria Um emprego Divertido E amigável Eu deveria Apenas me limitir Assim como ele Disse Trabalhar Pode ser Bem estressante Mas é uma Experiência que vale A pena Então não desista Tecnicamente Eu também trabalho Lá Eu só não vou No trabalho Mas A gente pode Se encontrar logo Uma hora As nossas notas Saíram Como você foi Droga Eu estou morto Eu acho que eu também estou Eu não acredito nisso Eu queria pelo menos Ter ficado na média Me pergunto Quanto foi Minha nota Devo ir mais rápido Se eu contar De baixo pra cima Nada tão notável Temos 16 dias restantes Qual o plano pra hoje? Bom O plano pra hoje É checarmos As nossas notas Se possível Porque Eu estou de fato Muito curioso Quanto a elas Eu Acho que fiquei Com uma nota Razoável Embora a minha última Questão não tenha sido A das melhores A que eu não pude responder Eu precisava de Knowledge um pouco mais alta Pra isso Eu vou ter que me esforçar Pra aumentar ela Enfim Agora é a hora Que eu me perco Aqui na escola E procuro A entrada Principal E aí galera Eu não queria ter que usar o mapa Eu gosto da experiência De poder andar por aqui E eu queria conhecer a escola Também né Mas Esse lugar é enorme Então Talvez Se eu não encontrar Nada por aqui Tá aqui Aqui não é a entrada Ok Você venceu Vamos usar o mapa O Chip Ela tá bem aqui Na nossa frente Vamos ler Parece que os resultados Dessa última prova Saíram Vamos dar uma olhada Onde está o seu nome? Você está logo abaixo Da metade Deveria ter que se esforçar Um pouco mais O nome da Lady Anne Está logo ao lado E o do Ryud Está bem baixo Pobre Ryud E Pobre A gente também WTF Hoje é quinta-feira Eu posso pegar Minha Kisoba Aliás Hoje é sexta Friday Ah Isso me lembra Aquela música Maldita Friday Enfim Ahm Droga Abaixo da média Sério? Que droga Ahm Enfim Ele quer que a gente vá Para o Palace Com ela E sinceramente Eu quero ir ao Palace Nascemos dezesseis dias Ainda mais Seria bom Se terminássemos De explorar ele logo E já encontrássemos O tesouro Cara Toda essa história De poli é muito louca Embora não esteja me afetando Ok Ahm Tá legal Muito bom pra você Ryud Mas vamos para o Palace De Madarami agora Estamos aqui Está em algum lugar Oh Espera Fuck Calma Não Joker Fica em posição Rápido Maldito Fetul Tiff Que não sabe ficar em posição Que que é isso Wow É uma charla diferente É uma Parece uma secretária Ok Ahm I'll take it E É Nada demais Era só a aparência mesmo Aparentemente Enfim É com você Ryud Nós vamos passar pra ele Derrubar a Psaurus Então Provavelmente Eu consigo Conquistá-la Pra mim Seria muito bom Se eu pudesse Conversar com ela E conquistá-la agora Eu sei que é esquisito De eu dizer isso Sobre mim agora Mas As pessoas dizem Que eu nunca abandono nada Eu não irei pegar leve Com você Para coisas desse tipo Sabia? Ahm Eu não sei o que responder Eu vou dizer só Que eu sinto muito Oh Eu não esperava por isso Você tem companheiros De equipe Que lamentariam Se alguma coisa Acontecesse com você Não tem Eu também Tenho pessoas As quais amei E sentiria falta Você está me entendendo Não está? Sim Eu acabei de perceber isso Eu te entendo Parece que você está refletindo As suas ações Falando com você Faz parecer Yes Conseguimos Ok Ótimo Apsaras Foi mal Não traduzir tudo Ela disse que Faz parecer Ela diz o de sempre Falar com você Faz perceber O quão parecido Nós somos Blá 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 Coisa desse tipo Vamos sacrificar o Kodama Nós já temos ele No nosso compendium Então Apsaras Finalmente se juntou Ao nosso time Finalmente mesmo Eu não aguentava mais Foram três tentativas Eu acho E essa foi a terceira Na verdade Então É Estamos bem Agora eu só preciso De dinheiro Para conseguir o Orpheus Dinheiro de verdade Então Podemos tentar Usar o Cadenza Na verdade Eu vou pesquisar por isso Seria mais inteligente Fiscal Ok Eu não sei O que aquilo faz Provavelmente Deve aumentar meu dano Tem alguma coisa aqui? Só esse vaso Ok Não é demais Acho que isso não era Exploração Show me a sua própria forma Ok Mesma combinação de Shadows Ou seja Não vai ser um problema Para nós Mas dessa vez Poderíamos matar todos E conseguirmos A experiência máxima É com você Ryudi Mostra pra eles Vai me desculpamos o Arseno Uh Ah Fuck Era o Joker Ok Bom Muito bom Na verdade Mas Ah Eu não livrei de O Power Sane Também Viu O jogo Certo Ok Eu me pergunto Eu me pergunto Quantas vezes Vamos acabar Pegando o Mona Falando que o inimigo Era muito fraco E Oh Oh shit What the fuck Isso é Intruso no segundo andar De excepção Aprenda-os de uma vez Caraca Oh droga Rápido Vamos sair daqui Qual caminho é a saída? Se você não sabe Muito menos eu Tá legal Eu quero ficar aqui Pra analisar A situação Sem nos preocupar Talvez aqui em si Não, não dá Corre Ou Melhor Vem pra cá Vamos pegar eles Um por um Ambush É a nossa única maneira De escaparmos daqui Com segurança Ou melhor Despreocupados Vamos ter que derrotar eles Certo Eu odeio essas Shadows Só vamos ter que Evitar Que ele Que ele nos demure Então Eu não vou poder manter O Arsene equipado Nessa batalha Ótimo Ele conseguiu o Sleep Então Pra combinar Vamos dar o Sleep Pra ele também Ótimo Na verdade Ele não tá com o Sleep Eu acho que ele tá com o Fuse Certo Então Eu vou ter que equipar o Mokoi Só por segurança Eles não vão poder atacar Nos próximos turnos De qualquer jeito Mas Se Eles saírem do efeito E não tivermos com o Mokoi equipado E eles não derem o Udo Nós podemos morrer Então Não vamos arriscar Vamos jogar pelo seguro Não vamos ver a experiência do Arsene Mas É melhor do que arriscar morrer Ótimo Conseguimos o Técnico Por causa do Dormina E agora Aqui De novo Ele está Confused Ótimo Foi um bom trabalho Ryud Sei Dormina dessa vez Mas não tem problema Só precisamos finalizá-lo E bem na hora Ryud Sim Sim Vídeo Sim Vídeo Sim Vídeo Uma vitória espetacular Equipamos o Arsene Era só pra Não Correr o risco De derrotar Essa Shadow Ali na frente Que parece que vai nos dar Muita experiência Sem usarmos o What? Onde? Ei Esse quadro não parece Meio torto pra você Vamos tirá-lo da parede Hum Um botão escondido Atrás da pintura Que estereótipo Que lindo pra isso Apenas perde logo Ok Eu deveria tomar um pouco Mais de cuidado Do que fazer o que o Ryud Manda mais Uh Até que deu certo Muito bem Ryud Bom trabalho Ok Parece que estamos Estrancados agora Isso deve nos permitir Seguir em frente Bom trabalho Joker É Eu sabia disso Eu não precisava do Ryud Me dizendo o que fazer Então Podemos explicar essa Shadow Assim que ela entrar Num ângulo bom E opa É Tá Teve uma diferença Sozinha Dessa vez Não foi a Rua Paul Mas Ainda assim Só vamos manter a guarda Até chegar a vez É Pode ser você Ryud Eu esperava que fosse a Anne Depois Mas não Na verdade Pode ser você Iberam peça para a Anne Arrasa garota É uma pena Pra vocês saberem Que se mudarmos Do coração de Mother Romy Não vai haver A exposição Com o nudes da Anne É Eu sei que vocês iriam Adorar isso Mas Bem Nós temos que salvar O mundo dos adultos Cretinos Com desejos distorcidos Como foi isso? O que foi isso? Ok Esse inimigo Foi realmente ween É Aquele foi Mas Esse aqui não é Droga Ele nos viu Ok A gente vai ter que virar É tudo ou nada Ótimo Essa foi Não Seis chances Se ele pegar o Mona Ok Ele tá bem Isso é muito mal São cinco Desses Corpse Birds Eu não sei o nome deles De verdade Quando eles viram Personas Mas Nós estamos muito ferrados Ok Eu vou ter que passar Pro Joker Porque eu não quero Arriscar dessa vez Então Pessoal Eu sinto muito Eu disse que Eu não iria mais usar o Tanaros Muito Na verdade Eu não disse mais Vocês pediram Porém Isso daqui é uma situação De emergência Eu não posso usar Isso daqui É uma skill de curse Eu tenho que usar o Darth Hades Ah Eu juro que eu me segurei muito Desde a luta contra o Kamushira Pra não usar o Tanaros Mas Em uma situação Onde estamos lutando Contra cinco Shadows Que tem Moodle Como só a skill principal Se não a única Ah Nós temos que manter Eu não vou poder Eu tenho que voltar Pra batalha E O pessoal vai ter que Entrar em modo de guarda Pra eu poder trocar Pro Arsene Porque nós vamos Jogar muita experiência Nessa batalha E provavelmente vamos Upar Então Pessoal Entre em modo de guarda Deixa eu colocar o Arsene E eu mesmo finalizo isso Enfim Eu me segurei Pra usar o Tanaros Eu sinto muito Eu tive que usar agora Era uma situação De emergência Como combinamos E agora com você Arsene Finalize ele Mas Eu espero que vocês Estejam orgulhosos De mim Por estar passando Sem o Tanaros Brincadeira Mas Uh Conseguimos o Power C Nível 7 Ótimo E conseguimos o Adversive Resolve Se eu não estou enganado Essa skill me dá Uma chance de crítico Mais alta Se eu der embush Nos inimigos Eu posso estar enganado Não me lembro agora Mas ok O pior de todos Já se passou Ainda me sinto mal Por ter que usar o Tanaros Dessa vez mais Bem Eu tive que fazer isso Será que pode Não Não é pra quebrar esse vaso Não Não é Apenas um Treasure Chest Que eu não sei O que esse item faz Mas tudo bem Vamos prosseguir Não tem nada mais por aqui Ok Decepção Achei que teria mais Alguma coisa legal Nesse lugar Certo Nada por aqui Aparentemente não Bora Eu esteja Estou ouvindo água Espera De onde está vindo Ah Oh Espera Joker Você não acha que Aquela construção brilhante ali É suspeita Uou É ainda mais exagerada Do que todo o resto do museu Definitivamente Algo importante Que está escondido aqui Vamos descobrir isso É vamos Mas aqui tem uma safe room Então Ei Sério Ali tem uma safe room Ryud Eu queria ir pra lá Ah tudo bem Vamos nessa É abriu de um jeito Super estiloso Eu sei Ryud Uou Uou Pera o que Isso são Infra vermelhos Não tem jeito De passarmos por aqui Esse nível de segurança Apenas prova Que tem algo muito valioso Sendo protegido ali atrás Ei Espera Tem alguma coisa escrita na placa A todo pessoal Essa porta só pode ser aberta Em uma sala de segurança Que vai além dela Por favor Tome cuidado É impossível abri-la Do lado de fora O que? Então Não queremos abri-la Como era suposto De passarmos Espera Essa porta Eu acho que eu já vi Esse padrão Em outro lugar Oh É verdade Não há dúvidas É a mesma porta Que eu vi outro dia Pessoal Vamos voltar Hã? Por que? Eu acho que sei Em que porta Do mundo real Ela é baseada Deve ter um outro jeito De abri-la Eu explico mais tarde Vamos nessa Eu acho que eu deveria Seguir o Morgana Vamos voltar pra casa Podemos voltar pra cá Quando tivermos bolado um plano Certo Era tudo o que eu queria Morgana Muito obrigado Finalmente podemos ir pra Save Throom Hã? Eu tenho me esforçado Pra poder Fazer as vozes deles Enquanto eu Não Pareço ter a língua presa Por mais que eu não tenha Hã? Eu acabo falando rápido demais Por ansiedade Enquanto eu tô dublando Então É Eu sinto muito se Em vídeos antigos Eu parecia ter a língua presa E se incomodar um pouco com vocês Mas O que que eu tô fazendo aqui? Eu deveria voltar pra lá E terminar esse vídeo De um jeito Legal e estiloso Então Me dê um segundo Eu já estou indo pra lá Aguentem firme Só mais um pouquinho Passando por essa porta Super estilosa E então É isso Eu irei finalizar Esse episódio por aqui A vista Dessa porta Gigante Desse cenário Super exuberante Bom No próximo episódio Nós provavelmente Iremos Entender um pouco mais Do que que se trata Essa porta Eu já vou falar É óbvio O Morgana viu essa porta Quando a gente tava Na casa do Yusuke Fazia parte daquele Daquela cabana Mas enfim É isso Eu vejo vocês No próximo episódio De Persona 5 Meu Deus Eu não fejo a hora